Bem-vindos ao podcast do blog do Drica Ribas. Tina deveria ficar na Áustria. O Drica Ribas já está na Áustria faz quase 20 anos. De tempos em tempos, passa na imprensa austríaca, história de pessoas ou famílias que estão bem integradas aqui, mas acabam sendo deportadas assim mesmo. Claro que as leis de um país devem ser respeitadas. Quando os estrangeiros decidem viver na Áustria, precisa-se de regras claras. Uma condição muito importante para viver na Áustria é o aprendizado da língua alemã, para se integrar à sociedade austríaca. Isso é muito importante, com certeza, para encontrar um trabalho, mas para também entender o funcionamento do país. A família da Tina é da Geórgia. Sua mãe chegou na Áustria pela primeira vez em 2006 e fez seu pedido de asilo. Foi recusado. Em 2012, Tina e sua mãe voltaram para a Geórgia. Em 2014, voltaram para a Áustria. Entretanto, a irmã Leia nasceu aqui, assim como Tina. Essa família entrou com o pedido de asilo seis vezes, todos negados. No 25 de janeiro, Tina e sua família foram deportados para a Geórgia. Os amiguinhos de sala de aula da Tina fizeram de tudo para evitar a deportação. Infelizmente, não conseguiram. Mas essa deportação abriu uma discussão na sociedade austríaca. Por que pessoas bem integradas devem ser deportadas? Ao mesmo tempo, pergunta-se sobre o atentado que aconteceu aqui em Viena em novembro passado. O terrorista, um jovem de 20 anos com dupla cidadania, Macedônia e Áustria. Era apoiador do Estado Islâmico. Ele foi preso porque queria fazer parte do exército terrorista deles. O rapaz foi preso, passou 22 meses na cadeia. Em 2019, foi solto. E depois, bem, você já sabe. Cabe a reflexão. Esse foi mais um podcast do blog do Drica Ribas. Se vocês curtem histórias cotidianas de Brasil e Europa, não deixe de seguir o blog www.dricarribas.com e me seguir pelas redes sociais. Até o próximo podcast do Drica Ribas.